Aprovar a realização pela diretoria ilustrativa dos atos necessários para a constituição da Vasco da Gama Sociedade Alônia do Futebol. Vasco da Gama SAF ou Vasco SAF. Aprovar a transferência dos ativos indicados de propriedade do grupo de regatas Vasco da Gama para capitalizar a Vasco da Gama SAF. E aprovar a negociação de 70% das ações de emissão da Vasco da Gama SAF nos termos constantes das propostas pela diretoria ilustrativa e recomendados pelo conselho deliberativo, observados os respectivos pareceres. Sim para aprovar 3.898.2%. Vou repetir, sim para aprovar 3.898.79.44. Não para reprovar 9.769.19.89. Não, 9.769.19.89%. Nulo, 18 votos, 0,37%. Branco, 15 votos, 0,31%. Viva o Vasco, viva o Vascaína e viva o nosso futuro! Vasco! Viva o Vasco! Viva o Vasco! Obrigado, o resultado da votação. É um sentimento de felicidade total, de felicidade de estar realizando um sonho, sinceramente. A gente, um ano e pouco de gestão, a gente consegue dar uma reviravolta na situação do Vasco. A gente está saindo do Vasco. Muito ruim dizer, mas o Vasco tem grande dificuldade financeira, que é devido a mais de 800 tantos bilhões, uma arrecadação muito baixa na Série B. A Série B, sem dinheiro de telefone, que é antecipado nos contatos, só não tem dinheiro de telefone. Eu vivo a pão e água. É um enorme sacrifício, a gente tem mantido os salários inteiros, graças a ele, uma venda de jogador, um contrato de bota aí que a gente aceita, mais de dinheiro. E agora a gente está resolvendo esse problema de dinheiro. Nós vamos ter um investimento relevante nos próximos três anos, que vão ingressar no público. 630 milhões, 70 milhões já ingressados. Vamos entrar 630 milhões. Uma parte disso vai ser para relevoção. E a outra parte, a mais relevante, vai ser direcionada para futebol. Não só no departamento de futebol, mas para investimento também na estrutura de futebol. Melhorar a nossa estrutura da base, do CD. Então, estou hiper, super satisfeito realizado com tudo que está acontecendo hoje. Realizado com a adesão dos sócios, com a adesão da torcida. Houve um entendimento muito favorável do que é essa operação. Foi muito bem assimilado, tanto pelo torcedor quanto pelo sócio. Estou super satisfeito. Agora, vai ter sempre uma minoria, né? Minoria berra, esperra, espernei e tal, mas são os derrotados. Infelizmente, o sócio não comprou a ideia do espernei. O sócio comprou a ideia dos vencedores. Então, eu tenho que bater palma para o sócio que me apoiou, tenho que bater palma para o torcedor que me apoiou aqui, para o Conselho Cooperativo. Eu sempre tive ampla maioria. Estou super realizado, tia. Vamos em frente. E para finalizar, deixe um recado para aquele torcedor que ainda está com dúvida, está receoso. Torcedor, você que está em dúvida aí, está receoso, vem para o lado de cá. Vem para o lado de cá que você vai se dar bem. Não fica desse lado, não. Esse lado aí não te dá nada. Esse lado aí só te dá dor de cabeça. Vem para o nosso lado. Estou te dando. Estou trazendo dinheiro para o clube. Estou trazendo um parceiro importante americano, que sabe das coisas, que tem cinco clubes já de futebol investidos. Estou trazendo o melhor executivo de futebol do mundo, do Manchester, para dentro do Vasco. Estou melhorando a qualidade dos processos internos do Vasco. Torcedor, apoie o Vasco. Você já está apoiando. Vocês estão comparecendo em massa nos estádios, nos Jogos do Vasco. O que é isso? Vocês estão olhando o que a gente está fazendo. Vocês estão olhando o que a gente está entregando. Então, muito obrigado a vocês, os setores. Obrigado a você também, que está meio indeciso. Já já você vai entender o que a gente está fazendo e você vai vir para o nosso lado. Como vimos na abertura do vídeo, foi sacramentada a venda de 70% da SAF do Vasco para o grupo de investidores norte-americanos 777 Partners, que deve assumir o comando do futebol em breve. Especula-se que o atual presidente Jorge Salgado, o vice-geral Osório e o Duque Estrada sejam representantes da 777 no futebol Vascaim. A maioria esmagadora dos sócios votou sim, 79%, e apenas 976 votaram não para a SAF. Se no quadro societário do Vasco não houve uma divisão equilibrada, aqui fora na torcida o debate é exaustivo e bem dividido. Há quem esteja feliz por esse novo momento do Vasco, e há quem esteja entristecido e curioso de como se dará o Vasco SAF. A verdade é que agora, nesse mês de agosto, dia 21 de agosto, o Vasco faria 124 anos da sua fundação. Com a data de ontem dessa Assembleia Geral Extraordinária, o Vasco passa a ter um momento marcante da sua história. com essa transição do modelo associativo para a SAF, o dia 7 de agosto passa a ser agora uma data de aniversário do Vasco. O novo Vasco surge dia 7 de agosto. Para essa diretoria é um momento de felicidade. Você viu aí a declaração do Jorge Salgado para o canal Futebolaço, enfatizando que ele está muito feliz, que ele tem uma felicidade enorme por estar vivendo e dando essa condição para o Vasco. E que agora, com um grupo de investidores, trazendo um grupo de parceiro investidor, o Vasco voltará a ser um protagonista do futebol com investimentos. E explica que adiantou 70 milhões, agora restam 630 milhões e desses 630 milhões haverá aí uma divisão. Parte disso vem para o futebol e parte disso serve para as dívidas. Para você ver como não ficou muito claro, né? Ao noticiar a SAF como única solução, a notícia dada era de que o grupo de investidores assumiria 700 milhões em dívidas e investiria 700 milhões no Vasco da Gama. Já não é mais assim. E aí a importância de você ter a clareza nos contratos entre Vasco e 777 Partos. A minha posição em relação a essa questão da SAF é que no Vasco isso deveria ser um debate mais aprofundado. Primeiro, entendendo os riscos e benefícios de forma muito clara. Entendendo que tipo de investimento real o Vasco teria. Quais seriam os destinos para cada tipo de condução financeira dentro desse processo da SAF. Para você ter uma ideia, até hoje ações são movidas para que esse contrato seja esclarecido, seja comunicado aos sócios. Nem todos os sócios tiveram acesso e votaram. Uns a favor e a maioria a favor e alguns contra. A verdade é que a gente precisa entender melhor os investimentos que a 777 fará no Vasco da Gama. Não pode o Vasco ser tratado como um Gênova, como um Sevilha. O Salgado fala que a 777 tem aí cinco clubes adquiridos, mas nenhum deles é referência para o Vasco. O Vasco talvez possa ser a maior referência que a 777 terá no futebol. E aí há um risco. A gente não tem um trabalho de referência para se tomar com base nesse novo Vasco. O investimento que está sendo feito no Vasco da Gama, inclusive, corresponde aí à venda dos três ou quatro jogadores mais valiosos atuando no Brasil. Seu investimento é considerado até baixo. Por isso que eu acho que o modelo SAF precisa ser melhor discutido. Acho que vai ser solução para diversos clubes do país e do mundo. Entretanto, quem está buscando a solução na SAF é porque está desesperado quase sempre. O que é o caso do Vasco. E aí é um atestado de competência total para essa gestão. Não há o que comemorar. Na verdade, é um momento lamentável que a gente está passando na nossa história e que pode vir se tornar um grande momento no futuro. Mas ainda hoje é uma incógnita. Uma parte da torcida não tem a certeza de que isso será um modelo de sucesso. Há uma esperança. Há uma expectativa de que esse modelo associativo no Vasco, que durante anos se arrastou com guerras políticas e jurídicas, agora vivendo a SAF, o torcedor tem uma certa paz. Tem a... De volta ao Vasco o protagonista. Essa é a esperança. Essa é a expectativa. Mas não há uma certeza. E nem mesmo essa diretoria dá a certeza. Quando se fala em valores que não batem nem mesmo entre os próprios dirigentes, que certeza se dará ao torcedor. Bom, outra questão é que essa diretoria que está, que participou do processo de falência do modelo associativo, vai fazer parte da equipe da 777 que vai conduzir o futebol, que confiança passa pro Vascaim. Se foi através dessa gestão que a gente chegou nessa situação. E aqui eu não estou tirando a responsabilidade de quem passou pelo Vasco, não. As últimas gestões do Vasco foram trágicas. E aí o modelo associativo perde força com essa gestão pra que fosse vendida a SAF como a solução pro Vasco da Agão. Detalhe, hein? Essa diretoria que aí está havia em campanha trabalhado pra solucionar os problemas do modelo associativo. A SAF não era a opção naquele momento. Entra no clube com um ano e meio de gestão e tiveram que encerrar o modelo associativo porque não tem mais como tocar o clube nesse modelo pra criar a SAF. E aí com o investidor, agora o Vasco tendo um dono, a situação é que agora a SAF passa a ser a única solução. Eu ainda continuo refletindo sobre tudo isso, com os pés no chão. Acho que tem muita coisa pra rolar. Só o tempo dirá, realmente. Mas uma coisa é certa. O processo feito pra que o Vasco se torne uma SAF pra mim foi muito atropelado. Bom, mas essa é só a minha opinião. Queria saber a sua. Deixa aí nos comentários. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve e compartilha. E a gente te agradece pela audiência. Muito obrigado. Fica com Deus, na paz e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.